Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez você que está aqui no Omni para mais um episódio de Dungeons of Narrowback. Eu sou o Vitor. Eu sou o Mancha. Trigésimo quarto episódio que eu conto. Aprendi a contar. Ainda bem que temos alguém assim. Aí a gente usa a skill nova, não é? Ô, rapaz, fizemos coisas aqui em off. Sim, sim. Colocamos a galera para tirar um soninho, que é sempre importante. Trocamos o chapéu da Maga, que agora não tem mais o chapéu, agora tem uma coroa esquisita. Uma tiara? É, uma tiara. É, uma tiara estranha. O que não é uma coroa se não uma tiara esquisita, na verdade? O que não é uma tiara se não uma coroa esquisita? Coroa é aquela que bota na cabeça. Você aqui não vai achando que aqui tem gerontofobia no homem. Meu Deus, não. Isso foi longe muito rápido. Vamos começar essa bagaça, Vitor. Bora, só gostou do line-up do nosso Lola Peluso aqui. Eu ia elogiar agora. Bora. Pô, rapaz bárbaro que tem a voz mais de barítono. Não é? Está aí cantando. O ogulo lá atrás fingindo que não está vendo. Já está meio bêbado. Ó, perfeito. Perfeito. O ladrão tem medo de palco lá. Isso, é. Muita gente, pessoal. Esse cachê vai ficar fino aí. Não vai dar muito certo, mano. Vamos embora, então? Vamos embora. Vamos cair dentro. Você que está curtindo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu café. Agora tem um café. Clica aí no link tree. Clica no membro do Omni. Torre-se membro do Omni. Se estiver disponível. Se a gente já tiver encarado esse dragão aí. E vamos embora. Vamos embora. Rapaz. Aqui está com a mesma interrogação ali. Ok, há um riddle na esta ponte. Ah, Jesus. Devemos tentar solucá-lo ou continuar indo? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou round, como uma árvore, e mais profunda que uma copa. Eu estou abaixo da superfície, mas eu posso, às vezes, ver a lua. Quem sou eu? Gente. Eu sou round, como uma árvore, e mais profunda que uma copa. Eu estou abaixo da superfície, mas eu posso... Um poço? É... Faz sentido. Easy! É um well! Ah, e abriu, Vitor? Rapaz. Isso foi mais rápido do que a minha pesquisada no Google. Peraí, peraí. Isso, isso. Quem tem, tem medo. E o ladão tem medo, e a gente também. Aí, 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 Vitor. Não dá mole, não, Vitor. Pelo amor de Deus, só clica ali. Isso, isso é aquela estátua que gira, pô. Ah, é verdade. Pô, desculpa, cara. A gente não sabe o que faz. É... Gato escaldado. Nós podemos encontrar alguma coisa mágica nisso. Olha... A Belt of Regeneration. Isso é bom, hein? Coisas para o Bárbaro. Não é. Pega... Max Stamina. Pode a gente ver. Menzorian Bookshelf. Gato escaldado. O Bárbaro. O Bárbaro. Não tem cara de ser porrada. O pessoal tá muito apaizando. É, parou por quê? Parou por quê, rapaziada? Tudo bom? Por que parou? Estão te ignorando. Será que a galera quer tirar esse escombro daí? Eles só não estão trabalhando? Opa! 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 Caraca! Eita! Vai lá, vai lá. Pô, que isso, gente. Esse homem é perfeito. 75%. Pega... ...Pull on the latch. Aí mais uma bomba. A gente comprou três na hora que foi tirar o soninho. Aí descobrimos que ele já tinha dez. Tinha onze, é? Tinha onze, então... Pega... ...Pull on the latch. ...Pull on the latch. Assim, pule... Assim, a estatística me diz que um a cada cinco vai estourar, né? Um a cada quatro. É, um a cada quatro aí. Tá vendo? Nunca foi meu forte. Slowly pull... Cai. Droga! Achei que ainda tinha mais um. Foi do último que a gente não estourou. Tem uma porta pro ogro ali, ó. É, vai lá, vai lá. Não, não, vai não, vai não. Que tá um... Negocinho ali. Vai não, vai não, vai não. Aí vai ser porrada aí, cara. Já tô até vendo. É. Olha lá o... O negocinho ali, o... O diamantezinho. Vê aí primeiro o que que tem aí dentro. Temos uma... Isso é pra voltar. Aham. Correto? Correto. Aí, tem mais nada aí não. Agora vamos lá pra porrada, que eu acho que não tem jeito não. Tem nada pra interagir aqui. Isso. Eu digo que é porrada porque é... Nove em cada dez dentistas. Recomendo que entrar na zona da porrada é porrada. Não, mas a questão é quando tudo que você tem é um martelo, tudo na vida é um prego, né? Só o que a gente sabe fazer é resolver as coisas numa porrada, então... É. É. Ei, eu te matei, que que tu tá vivo aí? É. É. Não. Ninguém aperta nada não. Dá nele. É. 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 É a que temos. É o que tem pra hoje. Tá bom. assim, né? Antes agora do que no meio da porrada, né? É. Gamble away. Não sei o que que é gamble away. É, deve ser alguma habilidade dele pra poder gerar essa roda da fortuna aí. Let's rock, rock. Show. Fica ai mesmo. Né. Lá vem a galera ali cheia de paixão. É. Imitão. Imitão. É. Pois é. Well, Splat signing out. Ué? O cara só deu, ele deu um side step e parou? Ou assim ele. Oh? Ah. Deu poison? Não sei. Não, mas o pessoal tá na iminência Venho pra cá e pego um half cover aqui pra atirar nele? Acho que pode ser uma boa Vou ficar de frente pra cá É importante Ele tenta atirar em alguém Ah, eu posso usar a formação também, né, mano? É, bota defensivo então a formação Não vai tirar tanto sangue mesmo? Não foi não? Não sei, acho que tu apertou a outra parada Burn, que delícia Que delícia E agora? É, quase Não tem muito jeito, acho que é melhor você avançar com o anão O máximo que você puder é pra poder já pegar a galera que tá lá na frente Isso aqui explode, pega fogo, né? Aí é temerário, aí no cantinho não dá não? Aí perto das galinhas? Aqui dá Aí, dá pra ficar aí, ó Vai lá Melhor Fico virado pra onde? Eu acho que é pra frente mesmo Aí Aqui? Sim, é É, acho melhor Podemos atirar nesse cara aqui Podemos É uma boa, inclusive Será que esse... Vai bater nisso tudo aqui? Será que tem a chance de pegar nele? Sei lá Só testando Tem, mas tira muito pouco Mas se você quiser Eu acho cedo pra testar isso Dá um tirambaço mesmo Puxa Ah, que sacanagem Oh, desgrilo Tem que cair mesmo Golf, golf My turn Caraca, tá todo mundo cheio das bombas Ah, deu poison no ogro Filha de uma roncafuça Vai lá, dá nele Não alcanço Hum 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 É Fica pra frente e defende, então Sei lá Aqui? Aí, ó Acho que pode ser uma boa Sair da fumaça, pelo menos É Melhor Acho melhor não se mexer, não, cara Melhor esperar o efeito da fumaça passar Eu posso fazer alguma coisa? Acho que um azar Pega aí, não pega não? Nele lá Ah, ele vai pegar no anão também E no outro cara lá Não vai não Olha isso Ô, esse é muito vacilo Não pega Não, não pega não Pra longe O maior azar Eu acho que pega Ele vai destruir essa cerveja E a gente pode diminuir a chance De eles virem pra cá Vai bater aqui mesmo? É, acho que aí Destruindo a cerveja Se ele passar pra cerveja Não tem chance dos caras caírem É Fica aí, minha Vai tomar dano Mas pelo menos é melhor Do que ficar poison Mas não sei Já tá poison? Tem um negócio ali Que eu não sei o que é Ele já tá um poison Já, né? É um tú É um tú Né? É... Vamos lá Cura alguém? Pode dar proteção divina aí pra alguém, né? É... Talvez pro... 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 Anão? Tá mais ferrado? Hum... Pô, ele tá um fora do quadrado Isso aqui dá o quê? Protection e carisma Que eu botei É... E mais de... Doze de HP Isso aí não adianta Isso não é status Cara... Acho que eu vou curar... Curar a maga? Ou eu não faço nada? Eu acho melhor Você defender com ela Ou... É... Ou overwatch Que aí pelo menos Ela vai ganhar sangue Se você defender Né? Vai ganhar ponto de HP Aí Cadê? O nosso amigo O... Caltrops desse? Ah, aquele poder novo Que a gente pegou dele Que a gente passou de nível É, mas teria que pegar Mais gente Ah, dá pra chegar Mais pra frente, não? Pra dar nesses dois aí Pelo menos Eles não andam Vão ficar imobilizados Eu vi Vai lá Aí 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 Alguém ficou imobilizado? Nem vi nada Não, não imobiliza não Não é pra imobilizar o bagulho? Não, pode diminuir precisão Ah, é verdade É verdade, é verdade Imobilizar era outro Não se apaixone, Bárbara Não se apaixone Ah, pegou Ah, meu Deus Caraca, é mesmo Que merda Puxa Que isso, cara Caraca, todo mundo com Slash Entendam Ah, pilantra É, era o que a gente queria, né? Mal ou bem Oh, que vacilo Ai Elfa Elfa, faça alguma coisa Seduz ele de volta Caraca, tá muito ruim Isso aqui, cara Tá muito ruim Muito Caraca Acho que é bomba, cara Dá pra pegar esses dois aí na bomba? Aqui Muito pouco Os dois aqui, ó Não chega não, né? Aqui tá muito longe Tá muito longe Caraca Aqui vai dar flank É Ah, não sei se vai ser suficiente pra tirar muita coisa Ah, peraí Dá pra pegar esses dois É, pode ser Que aí se bobear ainda dá burn Vai lá, vai lá Deu Magical Resistance aqui no Não, é no cara, eu vi Mas o outro ficou burn É pouco, mas é o que temos Ai, coitado da Elfa Não, vai lá A outra tá poison e burn Vai lá, tenta bater nela Vê o charge Tá perto, mas sei lá É Thundertide, cara É, sei lá, cara Por que que eu tô tomando Por que que eu tô tomando Ah, não Ah, é verdade Tá todo mundo com o Slash Tendons Tá dando pouco, né? Pra girar Sai girando aí O roda Eu vou tomar um ataque de oportunidade Não, o gira-gira ali O último Eu sei Mas aí tem esse cara aqui Seria bom pegar os dois, né? Então Exatamente Mas eu vou tomar um ataque de oportunidade Isso que eu tô falando Se eu passar por aqui Ela me bate Tá, mas se você Não tem como Vê lá Vê lá qual é a área Quanto de dano vai dar Pra ver se vale a pena É em volta dele Ah, tu tem que andar Eu tenho que andar E mesmo assim é pouquinho, né? É, eu posso tentar derrubar ela É, tenta derrubar ela Que talvez saia o efeito Em cima do Barbara O physical resistance aqui dela É considerável, mas Ah, 26 Ai, caiu Cadê o Barbara? É Acho que ele voltou Não, voltou não Não, tem muito jeito Tem que ficar Tem que não pode bater no Barbara, né? É porque ele tá de sangue cheio Praticamente cheio Caralho Ei, otário Ei, Mooney É Que vacilo Ai Que porrada é essa, gente? Errou Errou Eu atuí sozinho, otário E aí? Caraca Pô, tenta dar uma barrigada Esse cara não vai se mexer pra trás, né? Pra bater no outro Qual o outro, gente? O que tá caído O teu parceiro aí É O teu irmão da outra mãe Se tu tem uma barrigada nele Ele não vai bater no outro O cara que tá caindo no chão Cara, eu vou bater nesse cara aqui É, morre, né? Se pegar, morre Finalmente usando o nosso martelo novo É Caraca Eu tinha esquecido disso Quando ele mata, ele enche sangue Ah, foi uma parada que a gente pegou agora, né? Não, a vida é que a gente tem um tempinho Ah, é? É Eu vou porra ela Deu Fireball ali Vê se dá pra acertar o cara Dá, dá O caído E se mata alguém Sei lá, diminuir a quantidade de gente no campo de batalha Não Eu só acerto Eu só acerto esse cara aqui É melhor atacar alguém Dá rio Pode ser com a outra Não? Então, mas tem ela na merda Tem o ladrão na merda Tem o... Tem um monte de gente na merda A elfa tá na merda aqui, ó E eu acho que se ela morrer Eles vêm bater no resto da galera aqui Ah Ou seja, a elfa é o estado tampão aí É, tipo isso Entendi Tá bom Quem eu curo? Cura o... Ranger Tá de pé ainda? O anão tá longe Não tem como curar Pelo menos o cara não bate em quem tá caído Ah, mas quem tá caído é a moça dele mesmo Ah, ótimo Pra gente isso não vem, né? Quanto tempo vai durar esse... Acho que todo turno Ah, o... Não, é o Bárbaro Eu quero ele de volta Tá fazendo falta? É Tá muita Errou Pô, finalmente Ai, tem três turnos que ele deu Fury Ih, voltou Ah, voltou aí, ó Tu reclamou Pedir e receber eles Ah, esse aqui vai pro... Vai de base Como diria o pessoal mais jovem Vai de arrasta pra cima Vai de arrasta pra cima é bom também Vai de arrasta pra cima é bom também Vai sair correndo aí, ó Não, vou encostar ele aqui, pô É, pode ser Acho que sim Porque pode ser que o camarada... O camarada aí... Te atinge Ou dá pra falar ele pra esse cara aqui É, ou isso Aí, ó Vamos ver o que ele vai fazer Pô, ele tá vindo atrás da gente Ele é maluco? Ele é suicida, ele? Ah, ele vai acertar ela aí Passou o efeito de Poison Deixa eu botar mais um pouco Cara, vai um Tortoise Formation aí Que eu acho que é melhor Acho que é de lei Eu tinha posto isso Eu tinha posto isso Por que que não foi? Porque acabou, eu acho Dura dois turnos só Rapaz, agora vê se tu fica com o Ogro Ah, não é o turno do Ogro ainda Caraca Ah, não Ah, não Dá porrada nela É Eu ia falar se não dá pra ir pra trás E dar o bagulho lá Mas eu acho melhor dar porrada seca mesmo Ah, tá caída? Não sei se ela tem direção preferencial É Vai lá Não, eu falado que vem correndo e bate Trinta e um Trinta e um Botei sangue a dar com o pau Ah, elfa Tenta um Slash Tendals aí no outro cara lá No host aí da vida Não, no outro cara mesmo No que tá fazendo a nossa vida um inferno Esse cara aqui? É Vê se dá pra mandar um Slash Tendals nele Não dá não? Aí, ó Dá, mas é 68% de chance de pegar Mas acho que o tiro normal também tem 68% de chance de pegar Mas acho que o tiro normal também tem 68% de chance Tem, mas eu posso atirar em outra pessoa Faz 7,18% nele aqui E na moça que tá caída lá? 7,38% Acho melhor atirar Morra aqui Aí, morreu, é saco Pode ser que mate Agora que eu vi que Ah, mata, 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 mata Não morreu Putz, guiro, maldito Tá bom, tá bom Levantou Você vai me bater E não Caraca, 35% Ah, vai bater nos dois Caiu, ladrão Temos um caído Aí, aí ficou a feição aí Pra tu bater em dois também Pô, será que eu aqui Eu dou dois backstabs? Pode ser Vai ser bonito se for Vai lá É bom, né? É bom, né? Pegou o negócio Eita, eita Ela tá no... Caraca, se cura aí, maluco É poção Tem jeito não É pouco, mas é o que tem Ah, me lembra de uma classe de potions E aquela maluco professora com o cabelo Você Tentar Curar alguém aí, não dá não? Não Ah, e talvez no Ranger? Tá mais vendido ali? Hum, não é Não sei É, pode ser É, pode ser Agora é o... É o ladrão, coitado Que está caído Putz, levantou O que é isso, gente? Meu Deus O que é que... Ah, é reforço Castamba Caraca Eita, Lelê Caraca Quando que a gente vai resolver essas penderga todas? Quando, 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 quando? No próximo episódio Rapaz, até esqueci aqui Já tava me preparando pro sofrimento Que será o próximo Não, esse sofrimento é do Manche e do Vito do futuro Não é nosso Manche Tá difícil, hein? É, rapaz Acabou no... Caraca Tá brabo Eu acho que... Será que tá pior que das aranhas? O senhor lembra das aranhas? Pô, das aranhas foi brabo Aquela luta com os orcs dormindo Os orcs bêbados também foi tenso Foi tenso Foi brabo Mas eu acho que... Acho que essa tá pior Tá Por enquanto tá Porque aquelas eu já resolvi Pessoalzinho que tá pra entrar aí Tá nervoso também É Mas você tá aí, tá nervoso Deixa aí nos comentários Conte pra gente o que que tá achando O que que tá desachando Mas o que, Vito? Deixa aí seu like Deixa aí sua inscrição Gostosa É... Deixa o... O... O dinheiro aí da passagem Gostei dessa Gostou, gostou do dinheiro aí da passagem Deixa o trocadinho honesto aí, pô Acesse aí o link da nossa Linktree Que tá na descrição É isso? Pô Grande pichulé Torne-se mebro do homem Deixou o capilé É, pô Só coisa boa E vambora, Vito? Vambora, vambora Você que tá aí Quer continuar assistindo O que a gente tem feito Clica no meu retângulo Pra ver o que tem saído mais novo Ou clica no retângulo do Morte Pra ver o próximo episódio E vambora Vambora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau